Oi pessoal, quero trabalhar com vocês a liquefação dos gases e o ponto crítico deles, a temperatura crítica e o ponto crítico, enfim. Deixa eu entrar nesse assunto, que é um assunto de grande importância, tanto técnico quanto a teoria. Eu queria que vocês pensassem um pouco, o que você teria que fazer se você quisesse liquefazer, ou seja, condensar um gás, transformar um gás em um líquido. Como é que você pode fazer isso? Pois é, uma possibilidade seria você abaixar a temperatura do gás, certo? Então você pode pegar e abaixar a temperatura. E é claro que se você abaixar, se você tiver condições de ir em temperaturas muito, muito, muito baixas, você vai conseguir que fazer qualquer gás. Todos eles vão ser liquefaitos em algum momento, vão condensar em algum momento. Mas digamos que você não tem ao seu dispor a tecnologia para abaixar a temperatura arbitrariamente. Você só consegue ir até, talvez, um certo ponto. Tem algum outro jeito que você pode tentar de que fazer? Pois é, você pode também tentar aumentar a pressão do seu gás, certo? Você aumenta a pressão do seu gás. E será que os dois são igualmente eficazes para conseguir esse objetivo? A gente já vai ver que não, não são igualmente eficazes. Tem uma diferença importante aí. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de gases liquefeitos. O que eu ia te pedir se tem aí perto de ti, ou no teu cotidiano, algum gás liquefeito? O que que tu tem que tu te lembra que está mais perto de ti agora? Pensa em um, dois, três, quatro gases. Quantos gases tem liquefeitos perto de ti? Pois é, talvez tenha pensado no gás liquefeito de petróleo, o famoso gás de cozinha. Quem já manuseou um botijão de gás sabe que lá dentro tem um líquido, certo? Não existe apenas a fase gasosa. Você teria, digamos aqui, esse botijão grande por dentro. O que que existe dentro dele? Existe líquido até uma certa altura. Ele está cheio de líquido até uma certa altura. E por cima desse líquido tem a fase de vapor, certo? Ou fase gasosa. Você pode chacoalhar o botijão, escutar que ele tem um líquido ali mesmo, ali dentro mesmo. Também a gente percebe pela condutividade térmica. Se tu passar a mão na parte mais alta e passar a mão na parte mais baixa do botijão, tu percebe uma sensação mais fria na parte de baixo. E isso tem a ver justamente com a condutividade térmica, né? O líquido absorver mais o calor da tua mão através da parede de metal. Então, GLP está aí, um exemplo de gás líquido feito. Mais algum gás que é líquido feito no nosso cotidiano? Bom, talvez bem pertinho de ti, em algum lugar, tem um extintor de incêndio de CO2. Um extintor de incêndio, muitas vezes, tem CO2. E esse CO2 está líquido feito ali dentro, né? A temperatura ambiente, como 20, 25 graus Celsius, você tem CO2 até uma certa altura líquido. E por cima desse líquido, você tem uma fase gasosa. Aqui, você tem uma pressão da ordem de 70 atm, certo? Uma pressão bem forte. Então, o jogo do CO2 que vai sair daqui é bem intenso, assim, se você utilizar, vai ser um jato forte. Diferente, né, do exemplo anterior, do gás líquido feito, de petróleo, a pressão ali dentro é da ordem de 2,5 atm, certo? Então, a pressão é bem mais baixa. Tá bem? Então, ok. Mais algum? Bom, o nitrogênio líquido, ele não está tão perto de nós, mas ainda assim é bem comum. É um gás de grande importância industrial. Talvez algumas pessoas, já, mesmo sem trabalhar com ele, já utilizaram em clínica. Você tem alguns tratamentos médicos, por exemplo, para tirar a verruga da pele. Existe um tratamento que é com nitrogênio líquido. E esse nitrogênio líquido que você vê aqui, ele não está num cilindro a alta pressão. Você está aqui a pressão atmosférica, a pressão ambiente. Mas o detalhe é que ele está numa temperatura muito baixa. Ele está numa temperatura de 77 Kelvin, que é a temperatura de ebulição dele, certo? Ele está fervendo a 77 Kelvin. E lentamente, então, ele evapora. Por isso, ele é armazenado numa espécie de uma garrafa térmica gigante chamada Dewar. Então, esse cilindro que você vê ali, na verdade, não é um cilindro de... Porque ele pressuriza o gás, é apenas uma espécie de garrafa térmica. Tá bom? Mas igual, ele foi liquefeito e ele está numa temperatura muito baixa. Continuando. Tem gases que você encontra no cotidiano, mas eles não estão liquefeitos. Eles estão realmente na forma de um gás. Então, a pressão, normalmente, é bastante alta. Nos carros, você tem o tanque de GNV, gás natural de veicular, que é uma mistura gasosa com o predomínio, né, majoritariamente, do que é o metano, certo? Então, esses tanques de carros vendidos a GNV, eles não contêm metano líquido, nunca. O gás metano que está aqui, ele sempre está no estado gasoso. Por maior que seja a pressão, pode ter uma pressão enorme aqui, de centenas de atmosferas, não importa. Ele continua gasoso. Agora, o transporte marítimo do gás natural, esse, sim, normalmente é feito com tanques refrigerados, certo? O gás estálico é feito e está a menos 160 graus Celsius. Então, extremamente frio, né, no caso desses navios tanque que levam o gás natural. Bom, você percebe, né, que tem algumas situações em que você liquefaz o gás e tem outras que você parece que não consegue liquefazer. Mais um exemplo aqui de gás que não está liquefeito, ele está só em alta pressão, é o oxigênio para a feminidade medicinal, certo? Você tem esses cilindros de gás oxigênio, pessoas que precisam de uma atmosfera maior, ter ouro de oxigênio para conseguir respirar bem, né, tem insuficiência respiratória. Então, você usa esses cilindros aí. E aqui a pressão também, ó, é uma pressão extremamente alta e ele não está liquefeito, não está na forma líquida. O que está acontecendo aqui, né? Isso é uma coisa que foi investigada há muito tempo, né, lá no século XIX. O pessoal tentava liquefazer os gases, mas ainda não existia tecnologia de baixas temperaturas. Você conseguia aí temperaturas moderadamente baixas, não extremamente baixas, certo? Você não tinha tecnologias criogênicas, como a gente chama. E aí eles tentavam liquefazer gases na base de aumentar a pressão, certo? Então, aumentando a pressão, você vai ver que alguns gases, alguns gases, eles continuam gases. E outros, eles passam na líquida, passam ao estado líquido. Então, um exemplo, né, foi um dos primeiros que foi estudado, foi o gás carbônico. E se descobriu que acima de uma certa temperatura, ele não conseguia ser, ele não podia ser liquefeito. Podia aplicar a pressão absurda que fosse e não virava líquido. Mas, abaixo de uma certa temperatura, o CO2 podia ser convertido em um líquido. Mais ou menos como um extintor de incêndio, ele tem CO2 líquido presente. Então, alguns exemplos de gases que o pessoal não conseguia liquefazer de jeito nenhum, né, de jeito nenhum, ah, o hidrogênio, o gás hidrogênio, o gás N2, não se conseguia passar esses caras para o estado líquido. E se achava que era uma característica da substância, era permanentemente gasosa. Enquanto que outros gases, eles podiam ser liquefeitos, sim. Então, a amônia é um gás que é fácil de liquefazer. O butano, né, que é o componente majoritário do gás natural, do gás liquefeito de petróleo, ele também é fácil de liquefazer. Então, o que que diferencia, né, o pessoal especulava, assim, que talvez estes gases aqui, eles fossem, devessem ser chamados de vapor, certo? Porque, na verdade, eles podem existir como um líquido, enquanto que o hidrogênio e o nitrogênio não podem existir como líquido. Era o que pensavam. Na verdade, todos podem existir como líquido se tiver uma temperatura baixa. Porém, na temperatura ambiente, de fato, é impossível o hidrogênio e o N2 estarem líquidos, certo? Enquanto que o NH3 e o butano, sim, podem virar líquido. Então, né, no teu cotidiano, sim, talvez, ou no cotidiano de quem trabalha na indústria, no laboratório, N2, o cilindro de N2 que a pessoa manuseia, por mais que tenha uma pressão, sei lá, cerca de 150 ATMs aqui dentro, não tem nunca N2 líquido. O butano do refil de isqueiro, né, ele é majoritariamente um cilindro cheio de líquido e se tu deixar, se tu abrir a tampa, ele vai jorrar como um gás para o ambiente, mas ele está líquido. Então, né, qual é a explicação para isso? Em outras palavras, por que a temperatura ambiente, eu quero que tu pense, por que a temperatura ambiente, uns gases podem ser líquidos e outros não? Você aplica um pouco de pressão e alguns gases podem estar no pano líquido e outros não. Pensa um pouquinho sobre isso. E a dica que eu te dou é essa aqui. Pensa nas moléculas e nas forças de opressão entre elas. Qual é a diferença? Então, o que que tu me diz? O que que tu acha que causa essa diferença? Moléculas como as do N2 são moléculas pequenas que se atraem muito pouco, certo? Você pode pensar assim, que elas se atraem muito pouco. Imagina aquelas simulações de partículas que a gente considerou em aulas anteriores. A agitação, a energia cinética que essas moléculas têm em média, ela é tão grande que a força de atração entre as moléculas nunca vai conseguir segurar, certo? Não vai conseguir manter unido. Já no caso do butano, que tem umas moléculas bem maiores, bem pequenininhas, assim. Bom, no caso do butano, as interações acabam sendo um pouco mais fortes. Então, a temperatura ambiente já pode haver atração. A atração que existe entre essas moléculas ainda é forte o bastante para que a agitação térmica não consiga separar em todos os casos, tá bom? Então, você não vai ter a volatilização, ou seja, as moléculas do butano não vão conseguir se separar a temperatura ambiente se ela tiver uma certa pressão no recipiente. Então, não tem a ver muito com isso, certo? E quantas moléculas se atraem? Então, o interessante é que a temperatura ambiente, N2, se atrai tão pouco que a agitação molecular garante que elas não conseguem se juntar nunca. Então, o conceito que surge naturalmente é o conceito de temperatura crítica, certo? O que seria essa tal de temperatura crítica? Simbolizada como T11c. Cara, tu viu que N2 não pode virar dentro da temperatura ambiente, como 25 graus Celsius, ou 298 Kelvin. Aqui é impossível que o N2 passe para o estado líquido. Mas tu viu também que tinha um nitrogênio líquido a 77 Kelvin, uma figura ali anterior, certo? Então, em uma temperatura muito fria, sim, as moléculas conseguem se manter unidas, a força de atração entre as moléculas consegue segurá-las juntas. Então, deve existir aqui no meio um lugar onde tem um corte, certo? Daqui para baixo é possível existir o líquido, daqui para cima é impossível existir o líquido, em uma escala de temperatura. Então, que temperatura é que é essa temperatura de corte? Bom, gente, a temperatura que ocorre esse corte é a chamada temperatura crítica. No caso do N2, se fosse menos 147 graus Celsius, isto é, 126 Kelvin. Então, está aqui, 126 Kelvin. Esse aqui é o ponto de corte, o ponto decisivo, é por isso que é chamado crítica, né, temperatura crítica. Abaixo da marca de 126 Kelvin é possível o que fazer, o N2. Acima, impossível, você não consegue. Acima de 126 Kelvin, a agitação molecular é tão grande que as forças de Van der Waals simplesmente não seguram as moléculas juntas, certo? Então, tá. Um exemplo, um outro exemplo é o gás mutano, certo? Se você lembra, mutano é o gás de efeito de petróleo, né, o componente majoritário do GLP. E você sabe que um botijão que você tem, talvez, na cozinha, né, ou que alimenta o fogão da sua cozinha, ele tem o gás da temperatura ambiente. Ele está sob uma pressão, cerca de 2 a 3 ATMs, mas ele tem a possibilidade de ser líquido, certo? Ele pode ser líquido. Em 200 graus Celsius, já eu digo para ti que não. O butano a 200 graus Celsius, ele não consegue ficar na forma líquida. Aqui a 200 graus Celsius, ele só pode existir como gás. Então, se eu colocar uma linha aqui de temperatura, em que valor de temperatura está a temperatura crítica? Em algum ponto intermediário, que serve o corte, fica em algum lugar por aqui. Porque aqui, em 25 graus, a gente sabe que pode virar líquido. Em 200 graus, a gente sabe que é impossível virar líquido. E, de fato, a marca fica em 152 graus Celsius. 152 graus Celsius é aqui a temperatura crítica do gás butano. Então, é interessante, né? Você pode produzir o líquido, mas só abaixo de uma temperatura. Se estiver acima daquela temperatura, é impossível o que fazer. Então, isso aparece em um diagrama de fases das substâncias. Talvez, quando você estudou anteriormente estados físicos da matéria, tenha visto um diagrama de fases como esse aqui. Esse aqui é o diagrama de fases da água, no caso. Você tem, em um dos eixos, a temperatura. Em um outro eixo, a pressão. É um diagrama de pressão e temperatura. E aqui, se você estiver olhando para temperaturas muito baixas, você vai encontrar a região aqui onde existe a forma sólida, certo? Por exemplo, a pressão ambiente de 1 atm e uma temperatura abaixo de 273 Kelvin. Esse ponto aqui representa a água em um estado sólido. Mantendo a pressão ambiente de 1 atm e passando por uma temperatura maior, você talvez encontre um ponto como esse aqui, que eu estou marcando em verdinho. Então, aqui você tem a água no estado líquido. E se você procurar uma temperatura ainda maior, acima de 100 graus Celsius ou 373 Kelvin, com esse pontinho vermelho que eu vou marcar, você está falando de um estado gasoso da matéria, certo? Um vapor de água. Pois é, essa linha que separa líquido e vapor, essa linha, ela acaba aqui em cima no ponto E. Então, o que ocorre ali? Esse ponto aqui é onde termina a possibilidade de existir líquido. Então, aqui por cima, você tem uma região onde já não existe mais a diferença entre estado líquido e estado gasoso, certo? Então, a gente chama aqui, temos uma região onde existe um fluido supercrítico. Tá? Um fluido supercrítico. Então, acaba, se você tiver água ou qualquer gás em condições próximas aqui do ponto crítico ou pressões e temperaturas um pouquinho acima, você está falando de uma situação em que a densidade do teu gás é próxima da densidade do líquido. Mas ele tem as características de um gás mesmo, de não ter uma tensão superficial, ele penetra em qualquer fresta, enfim, ele vai ter umas características híbridas entre líquido e gás quando ele está com um fluido supercrítico. E isso tem aplicações tecnológicas bem interessantes. Você pode fazer extração de substâncias, de uma matriz orgânica, por exemplo, você pode remover a cafeína do café com um CO2 supercrítico. Você pode fazer lavagem a seco com fluido supercrítico. E é bem interessante porque o fluido pode ser removido após o processo apenas abaixando a pressão e ele vai embora como gás, certo? Então, é muito limpo. É algo assim que você fica livre de solventes tóxicos nesses processos de extração. Mas, enfim, eu vou pedir um exercício que tu olhe aqui os quatro gases A, B, C e D. Porque cada um tem uma temperatura crítica dada aqui. Qual deles podem ser liquefeitos à temperatura ambiente? Identificou? Tá bom, me diz aqui. Gás A pode ser liquefeito, sim ou não, à temperatura ambiente? Não, não pode, né? Temperatura crítica é menos 82 graus Celsius. Isso quer dizer que tu só consegue liquefazer ele abaixo desse valor aqui. Então, talvez tu consiga liquefazer ele a menos 100, menos 200 graus Celsius, mas não a temperatura ambiente de 20, 25 graus Celsius. Gás B pode ser liquefeito? Sim, pode. Qualquer temperatura até 132 graus Celsius, você pode liquefazer esse gás B. O gás C pode ser liquefeito em condições ambientes? Se você pensar que o teu ambiente está algo como 20, 25, sim. Mas se o teu ambiente for 32 graus, 35 graus, 40 graus, daí não. O gás D pode ser liquefeito? Não, esse gás é muito difícil de liquefazer. Só vai ter alguma chance de liquefazer ele abaixo de menos 240. Fechou? Continuando. Os gases A, B, C e D são amônia, metano, hidrogênio e gás carbônico. Quem é quem? Consegue identificar? Pensa. A dica é, pensa nas forças intermoleculares. Tá bom, vamos lá. Quando tu olha para esses quatro gases, A, B, C e D, qual é o mais difícil de liquefazer? Qual que tem as forças intermoleculares mais fracas entre as moléculas? Percebe que o gás D seria o gás com as moléculas mais difíceis de se juntar? Porque você precisa ir muito, muito, muito frio, né? Menos 240 negativos para baixo. Lá é que você vai ter alguma chance de liquefazer esse gás. Então, quem é que tem as forças intermoleculares mais fracas? Mas, obviamente, é um A polar com a molécula menorzinha, é o hidrogênio. Então, o hidrogênio está aqui. Em segundo lugar, qual é outro que não pode ser de efeito a temperatura ambiente? Bom, se você observar o gás A, o metano, você vai lembrar lá que nos tanques dos carros com GNV, o metano nunca está liquefeito. Então, você pode deduzir que o gás A é o metano. Ficam aqueles que podem ser liquefeitos. Quem é quem? Agora pensa. Qual é o gás que tem as forças de atração entre as suas moléculas mais fortes? Concorda que a amônia tem as forças de interação mais fortes entre as suas moléculas? Por quê? Porque a amônia pode fazer pontos de hidrogênio. Em NHPs, certo? É possível ligações de hidrogênio entre moléculas de amônia. Então, esse aqui é o que tem as forças de atração entre as moléculas muito mais fortes. E B ou C vai ser amônia? Naturalmente, vai ser B. Porque esse aqui é o gás que pode ser liquefeito com maior facilidade. Tá bom? Você pode liquefazer o gás B até mesmo a 132 graus Celsius ou 131, algo assim. Então, seria amônia. E o gás carbônico, cujas moléculas são apolares, então, seria o gás C. Porque as forças intermoleculares entre moléculas de CO2 não são tão fortes que nem as da amônia. Fechou? Então, tá. Continuando, eu queria discutir o processo de liquefação de um gás. Então, vamos supor um gás que a gente vai liquefazer por compressão e a gente vai, então, imaginar que uma quantidade de gás está colocada dentro do cilindro e eu vou aumentar a pressão gradualmente. Eu represento isso colocando um peso cada vez maior em cima desse cilindro, certo? Pergunto para ti. Percebe que conforme eu aumento o peso, o volume, eu aumento a pressão aplicada, o volume do meu gás está diminuindo, a densidade dele está aumentando. Até a cor dele está um pouquinho mais carregada aqui no terceiro cilindro da série. Vamos dizer que aqui no terceiro cilindro dessa série já começam a aparecer as primeiras gotas de material líquido nas paredes, tá bom? Essas gotas vão acabar escorrendo e vão formar uma poça de material líquido no fundo. Então, essa poça de material líquido que você vê aqui, certo? Ela surge conforme você vai diminuindo o volume aqui. O interessante é que do terceiro para o quarto cilindro você não precisou aumentar a pressão. A pressão continua a mesma. E do quarto para o quinto continua a mesma pressão. E do quinto para o sexto cilindro continua a mesma pressão. Então, você consegue continuar, você segue comprimindo o gás, diminuindo o volume do gás sem que a pressão aumente. Por que está acontecendo isso? Bom, é porque nessa parte final aqui da liquefação, moléculas do gás simplesmente estão passando de uma forma muito mais densa que a forma líquida. E a pressão que se sustenta aqui é chamada a pressão de vapor. A temperatura em que você se encontra é um valor fixo, certo? Então, seja qual for essa pressão de vapor, ela se mantém constante nos quatro últimos cilindros da série. Depois, no último cilindro, quando não existe mais nada de vapor presente no seu sistema, eu poderia aumentar ainda mais a pressão sem observar uma variação de volume significativa. Certo? Então, esse é um processo que você está ali prefazendo o gás por compressão. Em um diagrama, pressão vezes, pressão por volume molar, e você tem a pressão no eixo y e o volume molar no eixo x, nós poderíamos imaginar que aquele sistema que a gente acabou de ver poderia ser essa curva aqui, essa isoterma zero grau Celsius. imagina que todo esse processo aqui foi realizado sempre a zero grau Celsius, tá bom? O que está acontecendo? O primeiro momento poderia ser esse ponto aqui da curva, em que você tem cerca de 0,6 litros por mol, e tem uma pressão aqui que é, né, talvez 20 e poucos, ou 30 bar. É um barato aqui em ATM. Aí você vai adicionando maior e maior pressão e o volume vai diminuindo, certo? Até que chega nesse ponto A aqui. Quando você chegou no ponto A, começam a aparecer as primeiras gotas de material líquido nas paredes. então a partir daqui eu posso continuar diminuindo o volume do meu sistema sem que a pressão aumente. Então eu vou continuar e o que eu fazendo né, entre o ponto A e os subsequentes até o ponto B aqui, o que ocorre é uma pressão constante, cerca de 40 ATM, um pouquinho menos que 40 ATM, certo? E tem um equilíbrio entre as duas fases até chegar no ponto B. Então, de A até B seriam esses quatro últimos cilindros aqui da série que eu representei. Ou seja, é quando o teu sistema é bifásico em líquido e tem um gás. o ponto B da série seria esse último aqui e o ponto A da série seria esse segundo aqui. Certinho? Se eu quiser continuar comprimindo ainda mais, eu posso aplicar pressão, só que o volume não vai diminuir significativamente. eu vou ter aqui, você observa que essa linha é quase vertical, isso quer dizer que eu posso diminuir assim, uma fração ínfima do volume se eu aplicar uma pressão gigantesca, certo? seguindo a 100 atms você teve aqui uma diminuição de volume em praticamente nada, certo? Então isso foi o processo de liquefação de um gás que está abaixo da temperatura crítica. Agora, o que acontece se eu estiver trabalhando acima da temperatura crítica? Bom, eu vou primeiramente, eu poderia pegar aquele mesmo gás em uma temperatura maior. Para eu comprimir ele, eu vou ter que aplicar pressões bem maiores, então eu botei uns pesos bem grandes aqui em cima e o volume vai baixando, mas você observa que ele até chega num estado final de densidade ou volume semelhante ao do exemplo anterior, da série anterior, mas você percebe que não forma líquido em nenhum momento, ele só vai ficando num menor volume. Então, nós estamos lidando aqui com uma série de pontos que poderia ser, por exemplo, a 50 graus Celsius. Certo? Então, primeiro, você começa aqui numa pressão, num volume, e você vai aumentando a pressão, o volume vai caindo, você vai aumentando a pressão, o volume vai caindo, e não surge uma fase líquida em nenhum momento. Certo? É isso aí. Então, você vai ter uma compressão, mas não vai ter uma líquiduação. Certo? É porque você está acima da temperatura crítica. Qual é a temperatura crítica? Qual dessas séries aqui, qual dessas isotermas representa a temperatura crítica? Enxergou ela? Pois é, a temperatura crítica é essa aqui, 31 graus Celsius. Se você vier por essa isoterma, você vem subindo aqui a pressão conforme diminui o volume, e nunca chega num trecho que forma uma reta horizontal, não forma uma horizontal, mas ele tem um ponto de inflexão, que é esse ponto C. Ele tem a derivada da curva igual a zero, ela é horizontal, a reta tangente da curva é horizontal nesse ponto C, mas é só um ponto, ele não chega a formar um trecho estendido como AB. Depois daqui você continua a curva mais ou menos no mesmo estilo das outras. Certo? então esse ponto C representa o ponto crítico ou estado crítico. E o comportamento da matéria no estado crítico é bem estranho, ele tem as coisas meio que inesperadas, certo? Então tá, a gente viu aqui a compressão do gás com ou sem a liquefação, agora deixa eu te mostrar aqui um exemplo em que você leva uma substância ao ponto crítico, exatamente ao estado crítico, certo? Vamos trabalhar aqui com etano, esse etano ele tem uma temperatura crítica de 32 graus Celsius, isto é 305 Kelvin, e a pressão crítica, né, ou seja, a pressão quando ele tá no estado crítico é de 48,7 bar, certo? Como é que funciona aqui o aparato? é uma célula em que você consegue colocar uma quantidade do teu gás, de uma substância de interesse e você tem ela dentro de um forninho, certo? Ou de uma estufa em que você controla a temperatura, você consegue fazer a temperatura subir ou baixar à vontade. Então no primeiro momento você observa aqui dentro o sistema tem duas fases, fase líquida embaixo, fase gasosa em cima. Então o teu sistema tá a uma temperatura abaixo de 32 graus celsius, tá abaixo da temperatura crítica. Mas o sistema é aquecido. Conforme o sistema vai sendo aquecido, ele chega na temperatura crítica e na temperatura crítica ele tem essa característica que ele parece meio que uma névoa, certo? Mas não se engane, isso aqui não são duas fases não, é uma fase só e nessa fase você tem frituações de densidade muito grandes, muito intensas, certo? Você tem oscilações na densidade do material que são enormes. então o material de densidade quase que nem um líquido ou quase que nem um gás em diferentes pontos e de maneiras profissionais de segundos, certo? Então fica uma aparência de uma nuvenzinha lá dentro. Aí você aquece ainda mais acima da temperatura crítica e você tem esse sistema aqui. O que você enxerga? Uma fase só. É uma fase gasosa, certo? Ou melhor dizendo, é um fluido supercrítico. Ele tem características de gás porque ele ocupa todo o espaço, essa fase ocupa todo o espaço do recipiente, certo? Não é que nem aqui que existe uma fase líquida que só ocupa um volume restrito. Não. Ele ocupa totalmente o recipiente. Se houvesse aqui algum outro material sólido junto, ele penetraria em todas as frestas do material, todos os poros. E, no entanto, a densidade desse material ainda é uma densidade parecida com a de um líquido. Então, é um material que tem a capacidade de dissolver coisas. Então, por exemplo, se fosse grãos de café que eu quero descafeinizar, eu poderia colocar o café em contato com o de supercrítico e fazer a extração, ou seja, remover a cafeína. Tá, pessoal? Essa característica leitosa que vocês viram exatamente, ou muito perto do ponto crítico, do estado crítico, se chama opalescência crítica, certo? e aqui vocês estão vendo uma ampola de vidro que tem CO2, ele estava acima da temperatura crítica e foi deixado resfriar. E aí, quando chegou na temperatura crítica, apareceu essa nuvenzinha, que na verdade é a opalescência crítica, é o CO2 crítico. Como é que eu explico isso? Como é que você entende uma coisa dessas? Bom, você percebe aqui que você tem numa mesma pressão, que no caso do CO2 é 73,8 bar, você tem aqui numa mesma pressão toda uma faixa, basicamente a mesma pressão, toda uma faixa de volumes, certo? e pode ser varrida. Então, isso quer dizer que o fluido pode oscilar na sua densidade bastante até, certo? Pode ter oscilações bastante grandes na sua densidade, o seu volume molar pode variar bastante, sem que a pressão mude, certo? E sem que você tenha uma mudança de estado físico acontecendo, porque nessa temperatura já não existe mais dois estados físicos para coexistir. Então, você tem essa aparência leitosa, certo? Então, tá. Então, finalizar aqui, eu queria vocês observassem como pode variar as coordenadas do ponto crítico, certo? As características do ponto crítico de cada substância. Olha, por exemplo, a temperatura crítica das diferentes substâncias. Hélio, que tem as forças de atração entre as partículas mais fracas, tem uma temperatura crítica também muito baixa, 5,2 Kelvin. Hidrogênio já é 33. N2 é 126 Kelvin. CO2 304 Kelvin. Esse aqui seria 31 graus Celsius. Metano 191 Kelvin. E butano 425 graus Celsius. Percebe que são valores totalmente diferentes uns dos outros. Eles refletem, sim, a estrutura molecular, é verdade. As pressões que você verifica no estado crítico, ou seja, aquele ponto C, que eu marquei do diagrama lá, as pressões também são as mais variadas possíveis. Certo? Então, hélio apenas 2,3 bar, CO2 já vai para 70 e poucos bar, então tem uma variedade enorme. O volume molar da substância no estado crítico também varia consideravelmente. Você pode observar aqui, hélio, 0,0578 litros por mol. Isso seria cerca de cinquenta e poucos mililitros. Enquanto que aqui para o butano você já tem 250 mililitros, certo? Então, o volume é muito maior. O volume também muda bastante. Mesmo assim, essas coisas não são totalmente aleatórias, porque olha só o valor de Z, você pode pegar a pressão vezes o volume molar dividido por R por T do estado crítico. E você percebe que todos eles têm mais ou menos o mesmo valor, ou seja, valores muito próximos. Perto de 0,3, 0,3, 0,29, 27, 28. Então, são valores muito próximos, muito regulares, e isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Então, espera aí, eles têm todos o mesmo comportamento em algum critério sobre esse viés do valor de Z, eles estão reproduzindo as mesmas características, mas quando você olha para a temperatura, para a pressão e para o volume molar, são números totalmente diferentes em cada gás. Então, tem algo aí para a gente explorar, e é algo que a gente vai explorar na nossa próxima aula sobre ponto crítico variáveis reduzidas e a famosa lei dos estados correspondentes. Certo? Então tá. Por enquanto é isso. Um abraço aí, qualquer dúvida, entre em contato. Tchau, tchau.